Olha a chegada aí, o chute pra fora do Sampaio Corrêa. Daniel Carvalho, liberdade aí do Daniel Carvalho. Olha essa bola pro Navarro, tem aproximação do Diego. Pé direito, levantamento, saiu o Rodrigo, saiu mal. Gol! Milton! É para o Botafogo! Na primeira jogada diária do Botafogo no jogo, o Rodrigo saiu mal. Olha o Navarro, viu muito bem o Diego, chegou livre de marcação de primeira, movimentação se antecipando a bola, o Newton de cabeça! E o Botafogo na primeira finalização faz 1x0 no Castelão, Newton! Ainda o Raê, fez o corte, bateu direto, bateu pra fora. Leão Rodrigues, pé direito, fez o levantamento pra área, olha o toque de cabeça, bola vai pra fora! Levou vantagem na bola aérea. Aí o Jamie. Boa passagem do Henrique, recebeu dentro da área, fez o toque pra trás, olha a chance do empate, Jefferson! Espetacular o goleiro do Botafogo e da seleção brasileira! Bela ultrapassagem do Henrique, o passe atrás, a finalização... Aí o Daniel Carvalho, pé esquerdo, a cobrança mais aberta, no desvio de cabeça, a bola vai pra fora! Vamos ver aqui. Balber, fez assistência na chegada do Sampaio Corrêa e a Jefferson mais uma vez! E ainda teve um desvio antes, mais uma defesa espetacular do Jefferson! Ainda o Sampaio Corrêa, tenta pressionar nesse segundo tempo, Jefferson soltou, olha a sobra! Gol do Sampaio Corrêa! Apesar da indefinição, o assistente demorou, mas o árbitro sinalizou, aguardou o assistente, o primeiro assistente, que é o Fábio Pereira. Vamos rever a jogada? A condição é legal. O Jefferson sai, espalma, o Jones chega brigando pela bola, e aí na dividida, pressionar o árbitro na área. E agora ele quer que os jogadores ali se afastem, ele tá confirmando. Tá confirmando, o Rodrigo Batista Raposo tá confirmando o gol de empate. William Arão, bola esticada pro Diego, em velocidade. Levantamento pro meio, toque do Navarro! Gol! Navarro! Mais uma assistência com aplausos do Ricardo! Mais uma assistência, olha a bola esticada, olha a bola esticada do Diego. Se livra da marcação, já chega cruzando o mergulho, um peixinho do Navarro! Entre dois marcadores, veja por esse ângulo. Pé direito na bola, buscando a primeira trave. Olha o toque de primeira! E aí ele quem vai pra cobrança, Navarro, pé direito, bateu pra fora. Marcelinho, praticamente um cruzamento. Charles, novo levantamento, Jefferson não saiu, olha a bola pro meio, Jefferson! A sobra, ainda dentro da área, atenta, olha o toque de bicicleta do travessão, a sobra! Gol do Sampaio Correia! Um gol chorado! Jefferson fez milagre! A bola tocou no travessão! No final da partida, nos acréscimos, o Sampaio Correia acreditou, empata! Edmar! Bate no braço! Mostrando ali a energia que o torcedor acredita, o torcedor acreditava. O toque pro meio, o toque de cabeça, Jefferson fez o milagre. O Douglas tenta uma bicicleta, a bola vai no travessão, Edmar! E o Sampaio Correia, empata no Castelão! A gente tá revendo aí todo o lance, já tivemos a saída de bola, a comemoração do Edmar, e já o final de jogo aqui no Castelão.